E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a Gotham City Se liga nessa neblina Por essa câmera como eu tô aqui, não dá pra ver tão bem, mas acho que se... Olha pra isso Tava pior do que isso ontem à noite Se eu olhava pra frente, você não via nada Até mudei o... O... O modo de gravação hoje Eu gravo no outro por duas razões Primeiro porque foca mais na pessoa Que distorce o fundo E segundo porque ocupa menos espaço no celular E na hora de subir o vídeo, sai mais rápido O vídeo fica muito grande quando gasta no celular Na realidade vai ficar melhor também, né? Mas enfim Enfim, enfim, enfim Essa temporada Que começa aí Vamos parar e pensar Parar e pensar A gente tá em... Em maio Maio Rapaz 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 Vamos... Vamos... Sair do campo da conspiração E vamos entrar no campo da... Dos astros Dos astros Da... Numerologia Bolsonaro Ayrton Senna Acho que Ronaldinho Gaúcho Os três nasceram no mesmo dia, né? Dia 21 de março Que é o dia Você olhando Não em termos nada assim Além de algo especial Mas em termos assim normal Muita gente aprende na escola Você tem quatro dias no ano Então aqui são dois solstícios E dois equinócios E... Pra quem mora no hemisfério sul, né? 21 de... Normalmente Dia 21 de março É o equinócio de outono A mudança A mudança A mudança A mudança A gente sai do verão Começa a entrar na nova temporada De o que acontece no outono Como é? A música de Sandy Júnior Passou o inverno Chega o verão Não Outono As folhas As folhas Não lembro agora Mas lembro que em Sandy Rapaz Minha Nossa Senhora Não, pô Vocês não entendem O perigo de morar aqui, ó Vocês estão vendo A quantidade de teia Dá pra ver aí, né? Não é possível Vamos até ali mais cedo Que graças a Deus Não tinha uma aranha Eu quase enfartei Mas enfim No outono É o período Que as folhas caem E é um período Que precede Um momento ainda mais duro Que é o inverno Aquela temporada fria, rapaz Triste Né? E se você E se você parar pra olhar Sem brincadeira, gente Olha o clima no Brasil De... De março pra cá É que vocês não têm memória, né? Aí vocês acabam Se levando Estão muito emocionados Mas sai ali no final de março Tá aquele clima Mais ou menos assim Vai, não vai Né? E aí a gente chega Em abril Pá, o mês começa O mês começa Assim, daquele jeito, né? Gritaria pra todo lado E não dá Dez dias Pá Vem a Lamusque E aí o bicho começou A pegar Fala a verdade Abril foi emocionante Tivemos ali Dez dias seguidos De pura emoção Que todos os assuntos É apenas uma coisa Olhando pra trás Agora 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 Olhando pra trás Então você tem que passar Pra ser digerindo Além das impressões Que eu tive na época Hoje Vendo outras movimentações Eu começo a acreditar Que tinha muito Jornal Jornal E jornalista Tentando pular do barco Do Lula Mas não achava A oportunidade Tanto o Lula Quanto o judiciário E não achava A oportunidade Tava assim Cara, como é que a gente vai Como é que a gente vai Virar a chave? Tem que acontecer Algum evento E esse evento De La Musque Foi bom pra eles Pra essa turma Que queria Virar a chave Porque as coisas Já estavam muito ruins Então Deu aquele Cavalo de pau 180 graus E E vida que segue Tá tendo uma obra No meio do mato Não faço ideia Do que é que seja Mas enfim Aí A turma pulou do barco Tá Caos, confusão Porradaria Atrás de porradaria Porradaria Atrás de porradaria Março foi o mês Se vocês estão esquecidos Que começaram a sair As pesquisas Também As pesquisas mostrando assim O derretimento do Lula Não foi qualquer queda Foi um Derretimento Derretendo Derretendo no Brasil E aí a galera Diante disso Aproveitou a situação E Senta a piaba Aquelas pesquisas Que mostraram O derretimento do Lula Em março Acho que elas também Foram muito importantes Muito importantes Para mudar O O que está fazendo aí Pedestres Olhe Olhe os seus passos Enfim Foi importante para o desembarque A coisa foi indo Aí veio o março Capitão de Lula Musk Aqui nosso de primavera Os astros Interferindo A gente muda de temporada Aí Vem Final de abril Ainda Madonna Nossa Uma estrela em decadência Caindo como a folha Seca do outono A esquerda Mais uma vez Errou na mão Porque Nesse mesmo período Tivemos aí A A tragédia O início da tragédia No Rio Grande do Sul E Lula saiu muito desgastado Disso tudo Segue desgastado Porque O Rio Grande do Sul Agora não é mais Hype Não está mais na boca do povo Não está saindo Nem tanta notícia Por causa disso Aí Com esse desgaste Você vê que a direita Sensata Sente o cheiro De fraqueza no ar Como tubarões Vão pra cima Porrada Aria Pá, 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 pá Pesquisas Desgastes Lula segue Errando Nomea Paulo Pimenta Os caras lá Os caras atacam O povo Sabe Os caras Mais inquietos Mais perseguição Mais porrada Da imprensa E aí A gente vai indo Até o dia De Ontem Acho que ainda é ontem Não é ontem Acho Enfim Agora a votação no Congresso Cara, essa votação no Congresso Mas desceu quadrado Porque não foi um Um Uma votação A sessão do Congresso Ela é marcada De tempos em tempos É uma sessão que Reúne Tanto Câmara Quanto Senado Presida pelo Pacheco E a turma Derrubou Os dois vetos Derrubou Não, derrubou Três vetos do Lula E manteve O veto de Bolsonaro Caramba Rapaz Arrepiou 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 Justício de inverno Vende a 21 de junho Agora Aí que o bicho Vai pegar mais ainda Para o Lula Viu Essa temporada aí Tá boa para o homem não Não tá boa não E quando vem a primavera Eu acho que a folha As flores que vão brotar Não são flores vermelhas Não são flores vermelhas Acho que serão flores Verde e amarela Hoje A Clarice Oliveira Da CNN Hoje ou ontem Nunca sei direito Assim um dia Quando eu gravo esses vídeos Ela Fez um vídeo Não, ela falou ao vivo Na CNN Que já existe Um ala do PT Que começa a crescer A percepção De que Lula Pode não disputar 2026 A depender do cenário Porque a economia Não deslancha A popularidade Segue em queda E aí Para Não encerrar Sua vida Perdendo Para Bolsonaro Lula Pode mandar o Haddad Para perder em seu lugar Hoje Aí foi hoje Aí foi hoje Hoje para mim de manhã Quando acordei Que ainda é de noite Para vocês Hoje é sexta Então quinta-feira No Brasil Eu tenho certeza O jornalista Kleber Lourenço Tinha um jornalista Há um tempo Aqui atacar a pessoa É um cara Que já escreveu Em alguns jornais Do consórcio É um cara Que já escreveu Em vários jornais Petistas Não estou falando de Globo É um petista Cafézinho DCM A Fórum A Fórum Tu conhece Já escreveu O Cafézinho Já escreveu Atualmente Ele está Ele está no Cafézinho Até um dia desses Mas Eu começo a entender Até porque Ele foi demitido Kleber Lourenço Hoje falou Ah não sei o que Pipipi Popopo Ah agora vai ter Articulação política Agora o Lula Vai entrar em campo Ah PPP Ele fala Irmão Eu estou ouvindo Isso daí Desde 2022 Nada muda Nada muda Tudo muda Para nada mudar E ele fala assim Continue acreditando Aí nesse Messianismo Para vocês Verem o que vai dar Aí você teve O Felipe Neto Felipe Neto Lula Com que cara Eu fico Lula Com cara de De Eu nem vou falar Com cara de que Com cara de que Eu nem vou falar Nem vou falar Sei que Nossa Todos Os sinais Apontam Para uma decadência Do PT Todos gente É incrível É incrível E por isso que eu fico Tão louco Às vezes Quando eu vejo Que é a direita Eu não aproveito A oportunidade Sabe Não E às vezes Eu vejo Esse papo Esses dias Estavam falando De impeachment Do Lula Vocês querem fazer o que? Querem tirar o Lula Colocar o Alckmin O Alckmin Olha Qual o interesse De tirar o Alckmin Qual o interesse De colocar o Alckmin Lá Qual o interesse Para ele ser candidato Em 26 Com a máquina Na mão Papo de maluco Tinha que ter vindo Da cabeça Da Zambelli E Isso era Várias notícias Na imprensa Inclusive Falando que Bolsonaro não aprova E nem vai embarcar Nessa maluquice Da Zambelli Vai lá Zambelli Vai lá Pede lá impeachment Como se isso fosse Resolver alguma coisa Sério A turma Em vez de pensar Em alguma coisa Para trazer algum tipo De melhoria Para o Brasil Você acha que o Lula Vai melhorar alguma coisa? O Lula Vai resolver alguma coisa? Não é porcaria nenhuma Vai resolver porcaria nenhuma No máximo Fortalece o Alckmin Para vir aí Como candidato Na terceira via Para a festa da Globo Do Estadão De todo o consórcio Tá maluco Aí O que mais? O que mais? Muita gente hoje comentou Muita gente Diga assim Fora da direita Comentou sobre aquela Não foi uma hashtag Não botaram hashtag Mas uma frase Bolsonaro Taxou você Quem criou isso daí? Isso daí engraçado Isso foi criado Artificialmente Pela Pô tem um grupo Militância Raiz Pronto É um grupo Eles criaram Os petistas criaram um grupo Tem site Tem tudo Militância Raiz E aí tá o Thiago Resiste Lázaro Rosa Detremura E mais um louco Os caras criaram isso Os caras são muito loucos Criaram culpar Bolsonaro E aí Tem um jornalista do consórcio Falando Pô então Que bom que foi Bolsonaro Porque quando chegar Na mesa do Lula Ele vai vetar Né Ele vai vetar Ele vai vetar Não vai? Ou não? E aí? Vai ou não vai vetar? Vai ou não vai? Eu acho que não Então Não foi o Bolsonaro Foi o Lula E os caras ficam nessa Aí vai ser o que isso? Mais um desgaste E eu fico de cara Porque É muita burrice É muita burrice Pô Porque assim Se você Reconhece Alguns erros Pô a pessoa Olha assim Pô O cara reconheceu Que errou Deixa pra lá De boa Mas se você Insiste na maluquice Você só gera Ódio e revolta Eu fico pensando O cara O que passa da cabeça Dos petistas Os caras acham Que seguir perseguindo Pessoas Vai trazer voto Parece que os caras Esquecem que eleição Talvez eu que Eu que esteja esquecido Eu ia falar Que eleição Se vence no voto Aí vocês vão rir Tá Mas vocês entenderam É importante É importante Ter muito voto Pra vencer a eleição É importante É importante Foi essa daqui Bicho Até no vídeo Dá pra ver Não é possível Só se você estiver Na qualidade muito baixa Eu passei por isso daqui Eu falei Morri 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 Aí Graças a Deus Fiquei vivo Não tinha nenhuma aranha Mas os caras são loucos Os caras da esquerda Eu fico Às vezes assim Perguntando Como é que os caras desses Têm algum tipo de audiência Tem outros pontos também Que chamam a minha atenção Daniela Lima Atacando o governo Hoje César Trale Falando que o sul do Brasil Tá abandonado Só tem um povo Pra ajudar A Bárbara mesmo Postou um corte dele Falando isso Mostrando o que a Daniela Lima Falou Você tem a Miriam Leitão Desaparecida Cadê a Miriam Leitão? Cadê a Eliane Cantanhete? Nunca mais apareceram Quem tá tentando aí Segurar as pontas Renato Zaneri André Assadi Daniela Lima Só que as três Tão batendo no governo Sabe? Beijo Tá um caos aí Um caos Um caos Quero ver como é que vai ser 2026 E é sobre isso E vamos falar Algumas coisinhas amanhã Que não falamos No vídeo hoje Tem algumas movimentações aí Interessantes Nas últimas horas Duas Que envolvem O futuro 2025 Eleição para a presidência Da Câmara E Uma que envolve Uma fusão partidária E outras Duas coisinhas Para a gente falar São duas postagens De rede social Que Não ganharam A repercussão Devida No debate público Eu fiquei surpreso Que a única pessoa Que falou sobre elas Foi Mônica Bergamo Eu E chamaram muito Minha atenção Porque Porque ambas falaram Exatamente Sobre o mesmo assunto Quase com as mesmas palavras Se não As mesmas palavras Os mesmos argumentos E eu Pontuei isso Em vídeo Que eu vejo Que eu não sou louco Não sou louco E não estou sendo injusto E aí Saiu outra notícia Hoje também E aí foi até bom Quando eu digo Eu falo Pô Quando não dá para conversar Sobre uma coisa no dia Eu nem fico estressado Saiu uma notícia Hoje também Que Reforça Que tem algo estranho Acontecendo No campo da direita Algo estranho Leia assim A turminha da direita Sensata Tentando tirar proveito Que nós precisamos Conversar Mas Se eu não mostrar Os tweets E as postagens Aí eu fico Desguarnecido Aí eu vou Dividir a direita Mas Quando você tem Duas postagens Diferentes Com aquele sobrenome Bolsonaro Estralando Aí Aí o Dio Ali que é Que disso Não fui eu Aí o povo Respira Fica de boa Para Ó Vamos ver Eu sempre fico esperando Às vezes O timing das coisas Porque Tem que dar tempo ao tempo Aprendi isso Aprendi isso Cedo Aprendi isso Bem cedo Da primeira vez Que tentaram me cancelar Aí está certo Mas o tempo Mas o tempo aí Passou E O meu cancelador Hoje em dia Sei lá Fiquei mencionado Mais no debate público Nem para que Recuperar o nome dele E eu sigo Fiquei E eu sigo forte Para mim Estou trabalhando Todo dia E ele Rapaz Entrou para o time Anti-Bolsonaro E foi Numa ladeira Sem fim Uma ladeira Sem fim Para o abismo Boa sorte Para ele Seu Nael Weintraub E seja feliz Mais ou menos Comenta sobre isso Deixar todo mundo assim Rapaz Não estou entendendo Nada do que você está falando Estou curioso O objetivo é esse Deixar todo mundo curioso Para vocês olharem E hoje Só para encerrar Acho que pela primeira vez Eu dormi A próxima eu dormi Umas sete horas e meia seguida Hoje Nossa senhora Eu dormi tanto Que eu estou até com a olheira Ou estou com a olheira Porque eu não estou dormindo Eu não sei Sei que eu Pude dormir Nossa Obrigado Eu acordei até um pouco mais tarde Eu nem ia sair para caminhar Eu ia resolver Já umas coisas Já Então eu falei Olha que sabedinho Está com essa neblina Ontem eu não gravei Vamos Vamos tentar fazer o dia Direito O dia completo O dia Que a gente Sabe caminhar Vai ter que fazer Reviso o atlas Já estou organizando O atlas Do mês que vem Está Dois textos Organizados A parte do zilai Depois tem que fazer outras coisas A ponte Tudo mais Bonitinho Fazer a tabelinha no excel Escrever o roteiro Para o pessoal E aí E aí Deu bom E vamos E vamos Aquele grande beijo Abraço para vocês Cheguei Meu vizinho indiano E não passei agora E deixo aquele grande beijo Abraço Estamos juntos Valeu meus amigos Fui E cuidado com o outono Cuidado com o outono E cuidado com o inverno Cuidado com solstício De inverno Ai ai Mas é isso Valeu galera Fui Tchau